Segundo o Decreto Estadual 15.310-2019, Regimento Interno do Conselho Superior da Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul, é correto afirmar que as despesas decorrentes do funcionamento do Conselho correrão, exclusivamente, à conta do orçamento da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 80. As despesas decorrentes do funcionamento do Conselho correrão à conta do orçamento da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública ou de outras fontes destinadas à Polícia Civil.